Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Noca, né? Então, ó, que coisa mais linda. Vem, Val, perto da... Olha só, gente, que lindeza, ó! Igual a nós, todo colorido. Fique aqui, porque agora vai ser o vídeo da vitória da Noca. Beijos! E olha que coisa mais linda, né, Val? Não você, Val, as orquídeas. Ah, sim, olha aí. Ó, que lindas, ó! Olha! Essa! Ai! Essa, ó, gente! Olha só! Olha só! Olha só! E olha só! Por isso que hoje... É o vídeo da vitória da Noca. Segue o vídeo! Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Noca. Para quem não me conhece, Noca sou. Hoje, para mim, é o dia da minha vitória. Por quê? Hoje, eu completei o meu maior sonho. Meu sonho, graças a todos vocês. Desde o primeiro aos 125 mil inscritos e quase 12 milhões de visualizações. Agradeço a Deus por tudo. Hoje, eu recebi a minha placa do youtuber. E aqui, vem uma carta. E por eu ter a Europa inteira e internacionalmente, eu sou conhecida. Então, o meu filho vai ler em português e em inglês. Essa é a carta que o youtuber mandou. Então, aí está. Eu estou abrindo aqui junto com vocês, tá bom? A minha tão sonhada que eu acho que todo mundo devia sonhar e merecer. Aqui está escrito o quê, filho? Presenteado para Orquídeas com a Noca por ultrapassar os 100 mil inscritos. Olha que coisa mais linda do mundo. Obrigado a todo mundo. Agora ele vai ler. Você se lembra do seu primeiro inscrito? O centésimo? O milésimo inscrito? Chances são você quem faz. E nós sabemos que você definitivamente se lembra do seu centagésimo e milésimo inscrito. Seus fãs podem ter te encontrado enquanto procuravam no YouTube, ficaram sabendo de você através de um amigo, ou talvez você foi mostrado como um vídeo recomendado. Não importa como, eles chegaram ao seu canal. Os fãs ficaram e os seus números aumentaram por causa da sua voz única e entusiasmo de fazer parte de uma crescente comunidade que você estabeleceu. Estamos felizes de ver o seu desenvolvimento com a sua comunidade. Estamos orgulhosos de honrar o seu marco impressivo de alcançar 100 mil inscritos com o prêmio de Criador de Prata. Parabéns! Sabemos que você tem muitas histórias para compartilhar com a sua comunidade. E sabemos também que os seus fãs não podem esperar para você engajar e impressionar eles ainda mais com o seu comprometimento e criatividade. Continue criando, continue construindo. Nós não podemos esperar por o que você está preparando para nós a seguir. Estamos aqui para te ajudar ao longo do caminho. E quem sabe, quando você alcançar o milionésimo inscrito, nós podemos escrever para você e perguntar Você se lembra do seu centagésimo e miliésimo inscrito? Sinceramente, parabéns, CEO YouTube. Esse foi. Agora é inglês para o meu público internacional. Você lembra o seu primeiro subscrever? O seu cento? O seu 1,000 subscrever? A chance é que você tem. E nós sabemos que você definitivamente lembra o seu 100,000 subscrever. Os fãs podem ter encontrado o seu ao seu YouTube, aprendido sobre você por um amigo, ou talvez mostram o seu vídeo recomendado. Não importa como eles vêm para o seu canal, os fãs estão aumentando e o seu número aumentou porque de sua música voz e a incitência de ser parte da uma grande comunidade que você estabiliza. Nós estamos agradecendo a sua vida, e a sua comunidade, e você é muito orgulhoso e o seu emprestado miliões de 100,000 subscrever com o seu Silver Creator Award. Congratulado! Nós sabemos que há muitas histórias para compartilhar com a sua comunidade, e nós sabemos que seus fãs não podem esperar para você e amazá-los ainda mais com o seu compromisso e o seu criatório. Então, continuando a criar, não podemos esperar para ver o que você vai fazer depois, e nós estamos aqui para suportá-lo a partir do caminho. E quem sabe, quando você está chegando ao seu miliões de subscrever, nós podemos apenas escrever para você e perguntar, você lembra seu 100,000 subscrever? Você é sincero? Você vê o seu YouTube! Emoção! E agora é só festejar! Né? Vamos festejar? Porque eu agradeço a todos vocês por isso. Isso aqui é um pedacinho de cada um. Pode ter certeza que cada um que vier na minha casa vai tirar junto com a minha placa também, porque vocês são parte da minha vida. Tá bom? Bora lá ser feliz? Obrigado, gente. Felicidade. Ai, meu Deus! Vai! Outro! Vai, segura bem forte, vai! Não foi, falhou. Vai para o José. Vai para o José. Vai, tchau. Toma, Valpinha. Não falhou mesmo. Não falhou! Mas valeu! Não deu certo, por isso que comprou um monte de... Agora por aqui, joga o coração para cima. Cuidado, senão é história. Rapaz! Olha, gente! Festa esta junto com a minha família, com os meus dois filhos e o meu esposo. Hoje aqui foi felicidade, porque eu sou a noca do canal Orquídeas com a Noca do YouTube. Eu sou orquidóloga, porque eu tenho a torta da noca, a melhor torta que existe no mundo. Beijos da noca!